Conta pra ela que você agora é teu Pra tudo que não cedeu ela não mereceu Ela só tá fazendo a gente rirar E aí cê vai gostar Não deixa ela se aproveitar dessa situação Mas eu não deixe ela não Eu vou, vou descontar a raiva dela na sua boca Contar o meu, tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou, vou descontar a raiva dela na sua boca Contar o meu, tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Contar o meu, tirando a sua roupa Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou soort a uma Olha eu vou Muito braiva Muito brava Liga, muito brava Liga V yes O seu trabalho é pra chair do trem J 對 Um grande sabes que eu estou usando Que eu estou usando "... E Firstf hommes Diaz e Agatha! Ficando para os presentes, viu? Deve me dar um de vocês pela presença. Pia, Maria, tudo bem aqui. O Gatã... 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 Gatã... Obrigada! Obrigada! Bora pra casa ali! Uhul! Tá linda! Tá linda! Tão corando por nós chama a gente nem sabe Uns dizendo que é fogo de palha e outros anjos é que tentam bater Só a gente que sabe os detalhes Um sorriso no meio do beijo, só lembrar que o amor é pior Os seus olhos mostram o desejo, e o fogo de palha aumenta Pra não for nem sofrer